Eu quero tomar não, pô, segue a tua vida, tá de boa Eu não tô acreditando nisso, miserável, ainda sou que eu não tô Menosim na voz, cuidado aí, eu tô no modo avião Tiro, tiro a tua calcinha, tá chapado na de ruxa E mencionou eu lá no Insta Menosim se eu gostei Trajai, trajai, din dinai, que gude de um cachorro Vem na vontade, faz tempo que ela pede Quatro paredos hidromassagem Eu vou te fuder branquinha, mas pode ficar bom Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de night go Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de muito beijo Ela só quer os cara da favela Pit pit pega forte, bate firme na pepeca Ela só quer os cara da favela Pit pit pega forte, bate firme na pepeca Pit 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 pit, pega forte, bate firme na pepeca Pit pit pit, pega forte, bate firme na pepeca Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de night go Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Ela só quer o rosto, na tua voz te aplica hoje Ela só quer... Renando beat, barulhando tudo cachorro DJ William Pit pit pit, pega forte, bate firme na pepeca Vou te, vou tirar tua calcinha Tá chapa, dona de rosto, imersionou eu lá no insta Menos assim seu gostão Trajai, trajai, dindy, nike, gold, juca Chuvem na vontade, faz tempo que ela pede Quatro, paredo, hidromassagem Eu vou te fuder, branquinha, mas pode ficar bonha Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de night go Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de monta e jogue Ela só quer... Os cara da favela Pit pit, pega forte, bate firme na pepeca Ela só quer... Os cara da favela Pit pit, pega forte, bate firme na pepe Bat fat firme na pepe Bat fat firme na pepe Pit pit, pega forte, bate firme na pepe Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de night go Ela quer espuma do rosto, na tua voz te aplica hoje Pede selfie, pede poste, quem vê cor e não decou Trajado de monta e jogue Ela só quer... Reina no beat Barulhando tudo, cachorro Ela só quer... Os cara da favela Pit, pega forte, bate firme na pepeca Pega forte, bate firme na pepeca Pega forte, pede poste, quem vê cor e não decou Pega forte, pede poste, quem vê cor e não decou Pega forte, pede poste, quem vê cor e não decou